Eu tenho um grande amor nessa vida Minha escola querida, gosto tanto de você Tá aí, tá na rima, tá na cara Você é Jocô do Guara Meu amor, meu bem querer Eu tenho um grande amor nessa vida Minha escola querida, gosto tanto de você Tá aí, tá na rima, tá na cara Você é Jocô do Guara Meu amor, meu bem querer Chegou! Chegou a nação! Que coisa mais linda É a minha Jocô do Guara querida Beleza, beleza! Bate no tambor, eu sou Jocô do Guara Na força da raça, a luz que emana Lombroso guerreiro é imortal Incorpora sua alma africana Bate no tambor, eu sou Jocô do Guara Na força da raça, a luz que emana Lombroso guerreiro é imortal E incorporo sua alma africana Nessa dança coro já viajei Pra ele ver todas as demônias do pior A cristalidade, oba, oba Do vento do mundo a força virar Eu sou Jocô do Guara Nos confins de Vila Rica Histórias que marcaram esse chão Da terra troca o tesouro Vem nisso do ciclo do ouro O venço da extravidão Mas, como procura vai botar Do que o longo de Ambrósio A opressão se o puderá Coragem, vale de resistência Renasce, guardião da alegrescência Renasce, guardião da alegrescência E, Mambuê, santo rei de paz O desabrigação do orixão Coragem, vale de resistência Renasce, guardião da alegrescência E, Mambuê, santo rei de paz O desabrigação do orixão Do céu, do céu, raio sete pra defender É justiça de chagô Gaô Tem coroação, o rei de pão E na festa do rosário, o mar de amor Eu quero ver O sol despertar Pra receber a sua majestade Nos traços, todo rumo a reforçar Deixar no legado De igualdade Será que é a ilusão Que vivemos na visão Que chamamos de verdade Fazer no tabu Eu sou do culto Para Na força da aça A luz que emana Androso guerreiro É imortal Incorporam sua alma africana Fazer no tabu Eu sou do culto Para Na força da aça A luz que emana Vem mesmo se for o O berço da extravidão Mas Quando a cura vai lutar No seu longo de androso A opressão Que poderá Coragem Vale de resistência Renasce Renasce Guardião da resistência Eu sou do culto E hoje Sabo é de paz O que tem na brigação Do origem Boa do céu Do seu rastense Pra defender É justiça De chão O caos Tem coroção O rei de pão E na festa do Eu quero ver o sol despertar Pra exceder a sua majestade Nos braços do corpo vai recusar Eu sou do legado de bondade Será que é a redução E vivemos a visão que chamamos de verdade Mas erudando o nosso corpo para Na força da asda a luz que emana Nos braços do guerreiro é imortal E conforma a sua majestade Mas erudando o nosso corpo para Na força da asda a luz que emana Nos braços do guerreiro é imortal E conforma a sua majestade A força do guerreiro é imortal